Exposição dialogada Basicamente, a diferença entre a exposição tradicional e a exposição dialogada é que a segunda pressupõe um canal de abertura entre o estudante, o participante e o facilitador barra professor. Neste caso, para se ter a comunicação, é importante que os participantes deem opiniões, façam perguntas, façam suas exposições também durante todo o processo, durante todo o momento de aula. O professor facilitador, ao invés de ficar somente expondo o conteúdo, ele faz essa linha, esse canal, em um momento ele vai expor o conteúdo, falar o conteúdo, mas também jogar perguntas para direcionar, para estimular aquele grupo a trazer também, fazer perguntas para responder, a dialogar com aquela apresentação, com aquela exposição. A exposição dialogada também vai conversar e se diferenciar da palestra, e aí são objetivos diferentes. A palestra eu vou expor uma ideia, e aí geralmente todos que estão participando ali sabem que é um momento de palestra. Na exposição dialogada, diferente da exposição tradicional, é um momento de aula, onde eu vou estar ali introduzindo o conteúdo, ou fazendo um reforço final sobre um conteúdo, para fechar aquela temática, e aí partir então para o momento de avaliação, por exemplo, uma aula antes de uma prova. E aí uma dica que eu deixo, eu utilizo o momento de exposição dialogada, mais para o final dos períodos de aula, onde eu já utilizei outras técnicas, outras metodologias, e aí eu quero fazer um fechamento antes de uma grande avaliação, por exemplo, em fazer um grande resumo daquele conteúdo, e entender se os alunos estão entendendo, se tem alguma dúvida final, e eles já estão mais próximos de mim, também já mais soltos, não tão tímidos, e aí eles já conseguem conversar, dialogar melhor sobre aquela temática. Então essa exposição dialogada, que também dependendo do objetivo e da forma com que é aplicada, ela pode ser também uma técnica que vai trazer o protagonismo desses alunos.